Traz aqui perto, Rafael, traz aqui perto, põe na palma da mão aí, põe na palma da mão, o pessoal vê. Pessoal, o que vocês acham, hein? Pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o Robson, fazendo um vídeo detectorista na mata aí, ó, aqui perto do bairro onde a gente mora, né? Tem uma mata legal aí, um espaço aí, ó, ok? E a gente vai fazer uma detecção aqui, tá? Meu filho Rafael e Gabriel aí, tá ajudando aqui na caçada, tá bom? Faz tempo que a gente não faz um vídeo, dá um like aí, um abraço pra todos vocês, vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante, né? Perto da cidade, normalmente, é só lixo, mas vale a aventura. Fica conosco aí. Aliás, acabamos de pegar um sinal aqui, ó. Esse aqui é o nosso aparelho, né? Ok. E aí, pegamos um sinalzinho aqui, ele detecta aqui o... O tipo de profundidade, tá? O pessoal quase não mostra, tá? No canto aqui, nesses cens aqui, ó, é a sensibilidade. E ele mostra mais ou menos a profundidade, tá? Tá bom? Quer dizer, quanto mais cheio, mais perto tá. Aqui tá uns... Uns 10 centímetros de profundidade, né? E o botão vermelho nele, dá uma precisão de onde tá o objeto, olha só. Você pressiona o botão, e leva. Quando chega perto do item, ele fica mais forte. Quando sai do item, ele fica mais fraco, ó. Tá vendo? Então tá marcando aqui, ó. Ok? Marca aí, Rafael, com o cabo. Isso. Prontinho. Pode começar. Devagar, 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 devagar. Opa, já achou. Já achamos. Pega aí, Rafael. Aí, ó. Aí, mostra aí o que que é. Ah, eu achei algo. Um vergalhão. É. É um ferro vergalhão. Ok? É isso aí. Aí, pessoal. Então, nós retiramos de novo aqui, ó. Um ferro aí, né? Você vê que tá apitando de novo aqui, ó. Pega ali pra mim, Rafael. Pra vocês verem que a gente vai limpando mesmo o ambiente, ó. Pega aí, filho. Olha aí. Passa aí. Tá vendo? É isso aí, nós vamos tirar daqui da natureza. Aí, pessoal. Nós pegamos mais um sinalzinho aqui, ó. Certo? Pega como alumínio, pega como ferro. Já começamos a cavar. O Rafael vai chegar pra nós o que que é. Vai lá. Devagar, devagar. Mais pra cá, ó. Puxa com a mão. Puxa com a mão. Ó. Já vi, ó. Ó. Já vi. É isso aí mesmo. Deixa eu ver. Traz aí. Deixa eu ver o que que é. Uma chapinha de alumínio, olha. Tipo a parte de uma peça. Né? Isso aí. Vamos continuar. Pessoal, passando o detector aqui, ó. Será que perde um campinho de futebol aqui, ó? Dentro da mata, ó. E olha só. Tá apitando. Olha, 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 olha. Apitou e tá brilhante. Pera aí, espera, 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 espera. Ó. Traz. Levanta. Levanta. Traz aqui. Rafael. Que que é isso, Rafael? Que que é isso? Bom, tá apitando como... Tá apitando como... Opa. Apitou diferente. Traz aqui perto, Rafael. Traz aqui perto. Põe na palma da mão aí. Põe na palma da mão. Pessoal vê. Pessoal, o que que vocês acham, hein? Tá muito brilhante. Tá na terra. Tá brilhante demais. Vamos ter que fazer um teste, Rafael. Será que você achou, Rafael? E é grande. Tá? Não é pequeno, não. Deve dar... Deve dar uma grama. Deve dar uma grama. Se for de ouro mesmo. E, Rafael. Isso é tudo, hein? Esse aí foi o achado, né? As duas moedinhas de 5 de 10. O fecho do zíper. Um anelzinho de criança. Alguns materiais ferrosos. Alumínio, lacre, certo? E algumas coisas interessantes que nós achamos que nós trouxemos que foi uma pedra bem nascada mesmo. Parecendo aqueles machados, né? De sobrevivência. Certo? Perto de quartzo. Muito bonito. E achamos também uma pedra de quartzo. Tá? Com um quartzo branco junto. Certo? Achei muito interessante. Lembrei do meu amigo Adriano. Do canal Adriano e Pedras Preciosas. Tá? Achei muito bonito mesmo. Muito bonito. O jeito que ele entra no branco ali. E aí trouxe. Tá? A gente enfeitar uma mesa. Alguma coisa, né? Um quartzo branco bonito. Com cinza. Tá certo? E a descoberta mais interessante nossa. Que eu tô aí. É encabulado. E nós achamos esse elo aqui. Né? Parece ser de ouro. E aí a gente tá aí na pergunta, né? Porque quando liga o aparelho. O aparelho marca. Tá? Olha só. O aparelho tá marcando o ouro aqui, ó. Aí tem hora que marca alumínio. Certo? Tem hora que marca. É... Tentar passar junto. Agora marcou prata. Alumínio. Deixa eu ver se eu foco melhor aqui a câmera. Né? Pra conseguir ver. Certo? Ali num C ali, ó. Seria bronze. Ó. Tá vendo? É. Aí tem hora que marca ferroso. Tem hora que marca alumínio. Tem hora que marca bronze. Olha lá. Ouro. Eu acredito... Que seja um material banhado a ouro. Então tem dois materiais. Então a hora ele marca um. Outra hora ele marca o outro, né? Então aí uma correntinha de alumínio. Banhado a ouro. Nunca ouvi falar, mas... Deve ter, né? Deve ter, né? Alguma coisa. Tá? O cobre e o banhado a ouro, né? É isso aí. Sucesso da primeira caçada detectorista do Rafael Aron. Ah, é? Tá? Detectores de Goiás aqui. Ó, do São Santos. Um abraço. Dá um joinha aí. Marca no canal que nós vamos fazer outros vídeos, tá bom? Marca no final. E o Rafael Aron, hein? Certo? Tá aí, ó. Bonequinha que o Rafael achou. E o nosso prêmiozinho que vai ficar na galeria, né? E a gente aí uma hora descobre o que é. Um abraço pra você. Até mais.